Agora é hora de destaque de Mari no portão com ambientes planejados para a sua casa toda. Todos os móveis são produzidos com matéria-prima da Duratex. Além disso, eles possuem a proteção antibacteriana Microban para evitar fungos e mofos, o que sugere muito mais durabilidade para o seu projeto. E olha, daqui realmente saem projetos inteligentes, criativos, que otimizam todos os espaços muito bem. Sem falar na negociação, se você gostar do atendimento e também do projeto que for realizado, eles vão caprichar para que você saia daqui satisfeito com aquele ambiente lindo que você sempre desejou. E a de Mari é uma indústria com mais de 35 mil metros de área construída, com profissionais qualificados e mais de 400 lojas espalhadas por todo o país. E destaque de Mari em Curitiba tem três endereços. Esse showroom é lindo, olha, super funcional, vale a pena realmente você conhecer. Tudo aqui é de muito bom gosto. Anota esse endereço, República Argentina 1325, o telefone é o 3770890. Para você que quer comprar com qualidade e com excelente negociação, destaque de Mari do Portão. Venha!